Boa tarde, é um grande prazer estar aqui, de onde tudo partiu, de Santiago. Daqui partiram, mas ficou a comunicação sempre. Em 2009, com o meu colega e companheiro de baixo Martins, tivemos o privilégio de trabalhar sobre a história e memória desta terra, Santiago. Daqui partiram, mas ficaram a comunicação, a comunicação externa. Perguntamos a história de Cabo Verde, perguntamos ao Sr. António Carreira, formação e instituição de uma sociedade escravocrata. E encontramos uma história que acende-se perfeitamente à origem desta vida. História esta que eu vou-vos contar em parcela. História que somos parcelas dela. Cabo Verde, um país de 1903, herdou destes três filhos de África, América e Europa, este corpo. Perguntamos a história. Isabel, uma escrava, passou a confiança de ser um bandido, um banho de obra, para comprar a liberdade do seu namorado que linda. E, com isso, construir aquilo que são bons agios de cálculo. Pegamos nessa história, metemos no cenário, a escravatura. A escravatura era o cenário. O amor, aquilo que nos marca a ligação sanguínea, cabe-lhe. Nesteu, a ópera, a ópera piola. Transcrição e Legendas de Deus Não viva, não tem descida, mesmo sem poder, vai parar de ir. Com tua casa, com esse banho, minha dona, que era doendo, eu não estou a ti, não estou a ti, pero eu não estou a ti. Eu não estou a ti, eu não estou a ti, eu não estou a ti, eu não estou a ti. É bastante divertido. onde traçamos as duas línguas, ali a superior é a língua chamada Ombito-Colo-Line, aquilo que parte do público com os Cabo Verde e nós. Cabo Verde é uma entidade que parte aqui dessa língua, e algo que chega às antiguas, moraia, grã, aluna, coração e até chegar a Malaja Málaga. Esta entidade, somos nós, começa nesta comunicação. Nós herdamos este medo, este medo em que nós queremos transformar. Esta dança está neste corpo, neste corpo, está na nossa personalidade. Daqui para baixo, uma entidade, uma sensibilidade. Para encontrar este corpo, é possível criar base. Esta base da velha equilíbrio. Esta é a nossa estrutura. Andamos sobre esta estrutura. É nesta estrutura familiar. Este corpo, corpo, cabeça para cima. Um, cabeça para baixo, corpo. Na escola sentamos um atrás do outro. No terreiro temos batuco. Circular, um abraço. Eu vou para dentro do meu corpo. Eu sou o centro. Não tenho medo. Danço. Desplano. Falo. Respondo. Respondo do passado. Faço questões da política. Faço da sociedade. Pergunto. Na escola onde eu ando sentado, até o segundo campo, ainda estou por responder o medo que eu tenho no corpo. Este medo de ser maior. E então, aqui, puxei alguém do lado, para abraçar de novo, de uma só forma, esta família. Passei a minha criança. O corpo fez-me. Passei-o para cima e para baixo. Arro. Arro. Nós precisamos pensar no corpo, corpo. Sentado. Cantado. Nós temos que fazer o corpo e arro dentro das nossas escolas. Assim, em nossas danças, essa dança também é um pouco. Está na rua. Está em ter tudo. Tudo na escola. É um abraço. Peguei nisto. Eu me transformei na batalha extinta. Pão, goma e goma. Ou dança só. Esta dança que nós vemos, esta dança, é aquilo que nós fazemos todos os dias. Alguém, alguém perguntou ao corpo do amor, o que acontece? Mas, o que as crianças têm que a perder? O que está acontecendo? E a gente. E a gente. Não. Isto é? É natural? Passe parte das nossas mulheres? Não. Este dentro da minha vida é excessivamente a relação. Corpo. O corpo que agarra na criança, mete nas costas e hoje metemos à frente. Isto é que está a comunicação. A criança anda mais rápido, sete, oito meses já está a andar. Muito mais rápido, já está a banar ao som do ritmo. E para os que andam a pensar na futura academia de música, aí começa a cantar. Olá. Muito bem. E começa a cantar. Menino. É um país que nasce a cantar, morre a cantar. A música faz, travessa-nos de uma ponta a outra. Esta música é suportada precisamente neste abraço, nesta dança. Aqui começam os nossos furanais. Vários. Nesta comunicação. Entre o pai, a mãe e o filho. Começa a comunicação. Todos os dias. Vá buscá menino. Vá levá menino. Aqui começamos a dançar. Essa dança de corpo inteiro. Essa dança de corpo que nos faz soltar este medo para o outro lado. Essa escola sentada uma atrás do outro que nos mete medo. Não. Teremos uma escola circular. Essa escola do abraço. Batuco abraça. Batuco põe-me no centro. Quando eu chego dentro do meio, não tenho medo. Falo a primeira pessoa. Essa dança de dentro para fora é onde vamos assentar o futuro deste país. Esta dança que estamos a falar. Esta dança circular. Cabe todas as danças de uma insulada só. A insulada. O estado chamado Ombilicor. Lain. Comunica. Antílio chega-nos através do mazuca. Mazurca. Chega-nos do continente. Por quê? Nesta comunicação de África com os dois continentes. América e Europa. Pariu-se África. África natural. Estas Áfricas somos nós. São as Antílias. Vai comunicando. O papelamento faz-nos lembrar algo. Queremos mais. A água já passarinha. A água já passarinha. O chateado. Já vamos já. Já vamos já. Já vamos já. A cadeia de maça. Nesta dança que nós queremos introduzir para encontrar o novo. Esta dança que hoje nós queremos pôr de lado. Substituir para outro carrinho. Não. Não quero carrinho. Quero a dança do lado ao meu peito. Quero a dança do lado esquerdo. Ter cabelo do lado esquerdo. Pego. É. Deu. Assumir o meu prédio. Deu. Pai. Filinca. Tenho novamente a minha criança agora. Não as costas na frente. Filinca dança comigo. Fala com a minha criança. É o corpo todo. É a alma. Ele prensa. Aquilo que nós chamamos de fono. É isto de um de todos os homens. O fono que é o som. É isto que foi esta entidade de Cabo Verde. Pariu aqui de Santiago. E expandiu para o mundo interno. Quando fazemos Colecha. Aparecem os Cabo Verde. E as Áfricas todas numa só conjugação. Aqui é que está Cabo Verde. Aqui é que está a nova escola de Cabo Verde. Porto presente. Porto todo. Cabo Verde. Cabo Verde. Só é entendo quando falamos desta geografia humana. Cabo Verde. Não são pedras dez. Mas são conjugação de gentes vários. Pelo mundo espalhado. Pelo mundo espalhado. Pelo mundo espalhado. Nós temos Roma. Temos Boston. Temos Lisboa. Temos Buenos Aires. Temos Maputo. Temos Luanda. Todos falam da mesma maneira. Tem. 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 Comunicação umbilical. Esta comunicação espiritual. Quando nós falamos da dança. Estamos a falar do rastilho do pensamento. Nós não estamos a falar do gesto. Nós estamos, assim, a falar do rastilho do pensamento. Esta entidade de Santiago. Nós emprestamos aquilo que a Moçambique chama Capulana. Que é uma extensão de um espaço para massagear. Um espaço para Akua ögai. Mas sim, nós chamamos este corpo como o Zimba. Ele é corpo e é dança. Não se pode separar, não se separa. No batuque não separamos o corpo de dança. Nós temos que estar um corpo presente, um corpo todo. É aqui que o mestre é possível. Todas as danças estão aqui. A partir desse ensolada, cria um novo espaço. Um espaço que comulca eu, a minha mulher e o meu filho. Todos os dias fazemos este punaná estruturado para fazer com que o corpo todo pensado em um corpo de dimensão global traje nos nossos cabos verdes. O Cabo Verde é uma entidade fundamental da comunicação dos comuns. Precisamente por este entendimento um todo. Um todo que está no Cabo Verde no Cunaná. Nós começamos o nosso Cunaná. O Cunaná acelera. A ensolada saiu daqui da Isabel e passou a sair agora no espaço. É o umbilical. É a tal umbilical line. Começamos a chamar todas as danças. Todas as danças, todas afrodescendentes, nasceram desse placa clássica. Como diz o grande dancedor de Deus. E nesta publicação aparece a última coisa. A volta feita como numa bicicleta. O andar pensando na bicicleta. Quando eu penso e fico no corpo todo, jamais esquecerei. Sou o Cabo Verde nesta dimensão global. Obrigado. Obrigado.